Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Aníbal Azevedo, eu sou seu professor aqui rumo à construção do mapa verso Estamos na nossa aula 12 da semana 12 e agora então a gente está quase chegando na visualização Pessoal, falta só essa aula e na próxima a gente já enxerga a visualização do mapa Lembrando que na descrição do vídeo a gente tem todos os materiais livres e gratuitos, código em Python Inclusive o notebook que a gente está usando está lá na descrição do vídeo, acesse lá, acho que você vai achar muito interessante Então pessoal, o que a gente fez na aula passada? A gente conseguiu rodar o nosso modelo de transporto Para, enfim, fazer todo o planejamento de rotas, de como que vai transportar a soja para exportação e tudo Só que tem um problema, como é que a gente visualiza isso? Então para visualizar eu preciso da informação, eu já tenho usado mapas, só que eu preciso acoplar Há o fluxo que tem da solução, que é dado pela solução, com a latitude e a longitude de cada hub Hub entre os arcos, vamos falar assim, que existem entre município, produtor e hub e hub e portos Então o que acontece pessoal, é que eu preciso colocar tudo isso numa tabela para depois usar a informação dessa tabela num mapa Então eu vou mostrar para vocês aqui, vou mostrar o código Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar para que a gente possa saber o que vocês estão achando Enfim, se está sendo útil, se vocês vão usar isso em um projeto Para que, enfim, sugestões também, para que a gente sempre possa evoluir nosso canal, tá pessoal? Muito bem, então aqui ó, o que eu tenho? Eu tinha a solução, né? Então eu tenho aqui duas variáveis, x e y Que tem o fluxo entre esses nossos pontos aí da nossa, cadê a logística, tá? Da soja E aí o que acontece agora pessoal, é o seguinte O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que construir aqui uma tabela que eu chamei aqui de Inflow, tá? É uma lista de listas, vamos falar assim, não é tabela ainda E essa lista de listas, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer todos os hubs de produção, municípios produtores Os municípios concentradores dessa produção, os hubs E aí aqui eu tenho uma variável auxiliar, uma lista auxiliar vazia O que eu faço? Eu pego esses dados de fluxo, né? Eu chamei de dados de fluxo Que nada mais são do que essa informação do valor da solução, né? Para cá, entre os nós ali, ok? Se o dado do fluxo, para um dado ij, tá? Então é um dado arco, vamos falar ali, não é a matriz inteira Não é o conjunto completo de solução de valores É um arco específico Se esse arco específico tem um fluxo maior que zero Ou seja, se tem um fluxo de fato Aí o que eu faço? Eu venho aqui Eu vou pegar, vou lá na minha tabela Finalprodução.lock, tá? Vou usar esse índice i Que é o índice referente a um determinado local de produção E vou extrair ali o nome, a latitude e a longitude Os dados de destino são o quê? São j, né? Porque eu estou percorrendo origem e destino O destino é j, índice j Aí eu pego aqui, ó Nome, latitude e longitude também E por último eu pego Esses dados de origem E esses dados de origem Eu vou fazer um extend Por que é um extend? Na verdade isso aqui é uma lista, né pessoal? Então quando eu faço o extend Ele adiciona como elemento a elemento Numa grande lista Se você não fizer extend Ele põe uma lista dentro da lista Então para não acontecer isso Para ele transformar todos os elementos dessa lista Dados de origem em elementos da lista aux Virar um elemento Cada elemento desse cara vai virar um elemento de aux Você te faz um extend, tá? Agora como dados fluxo é apenas um valor Não é uma lista Você faz a pend Aí ele adiciona esse valor de fluxo como uma lista E aqui você tem Também extend de novo Porque aqui você retorna Três informações Você retorna uma lista de informações, tá? Na verdade ele devolve Um panda series, né? Só que eu transformei em uma lista E para ele adicionar E fazer uma lista única Não virar uma lista de listas Eu faço o extend aqui com os dados de destino E por último Eu pego essa lista grande E adiciono Essa lista simples Então vira uma lista de listas Que depois eu transformo em um data frame Através desse comando aqui Que eu usei O import pandas, né? E aí esse inflow Vira essa tabela aqui, pessoal Olha só que legal que ficou Então aqui eu tenho Município de origem Município de destino Tenho a latitude e a longitude desse cara Tenho a latitude e a longitude desse cara E tenho o fluxo Entre esses municípios Tá? Então isso aqui virou a tabela De municípios produtores para os hubs Qual é o fluxo Qual é a latitude e a longitude desses caras Eu tenho Posso fazer a mesma coisa Vou fazer a mesma coisa Dos hubs para os portos Então aqui eu tenho um outflow Então isso aqui mudou Em vez de inflow Outflow E aí vocês veem que eu uso a variável y Em vez da variável x Certo? E aqui eu pego Final hubs Eu pego a tabela Final hubs Nome, latitude e longitude Pego a tabela Final portos Nome, latitude e longitude E faço o mesmo procedimento Que eu tinha feito antes Mudou só isso E obviamente depois eu faço Um data frame Outflow DF Outflow Tá aqui, ó E aí o resultado é esse Alta floresta Latitude e longitude Fluxo Para o porto de Manaus Ou alta floresta Para o porto de Santarém E aí você vai vendo Pessoal Que legal Que vai sendo gerado A partir Dessas funções Então com isso Agora eu tenho Tenho essa informação De latitude e longitude E o fluxo Então eu consigo desenhar Esses caras Eu consigo desenhar essa solução No meu mapa Só que daí Isso vai ser tema Para a próxima aula Que eu vou mostrar aqui Justamente a criação do mapa de fluxos Então se vocês quiserem Vai ficar bem bacana Vai ficar bem legal A gente vai mostrando Na nossa próxima aula Como é que você pode Pegar Todas essas informações aqui E finalmente colocar no mapa Vai ficar muito, 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 muito bacana Tá bom? Então espero vocês lá Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de curtir e compartilhar Para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo E até a próxima aula Um abraço e até lá pessoal Tchau